No ano passado eu fiz a análise do Honor 6X, que foi o meu primeiro smartphone da Huawei, já que entregava um conjunto ótimo por um preço bem justo. Então esse ano foi lançado o Honor 7X, sucessor do 6X, só que com algumas novidades, como a tela com a proporção 18x9, mais memória RAM, mais armazenamento e um visual também completamente diferente. Mas será que vale a pena? Olá amigos do Guilherme da Donçô Nerd, eu sou o Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise do Honor 7X e falar a minha opinião sobre esse aparelhinho aqui. E também se eu acho que vale ou não a pena comprar ele. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Então antes de tudo, se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e clica também no sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. E além disso também, o link para comprar o Honor 7X vai estar aqui na descrição. E comprar o Nopular você me ajuda muito. Começando pelo visual, cara, ele tem um visual que eu gosto muito, tem um corpo de alumínio pintado de azul e é extremamente bem acabado. Eu acho lindíssimo esse acabamento do Honor 7X. A pintura fica muito bonita e eu realmente gosto de celular em corpo de alumínio que eu acho que esse efeito fosco, brilhante, fica muito bonito. Mas voltando para o design, ele mantém aquele padrão dos celulares hoje em dia que é o botão de força e volume na direita, a bandeja do SIM na esquerda, alguns sensores e microfones, essas coisas espalhadas pelo corpo. Atrás tem a câmera dupla, o flash e o leitor de impressões digitais. Além de umas coisas escritas, só que são bem discretas. E além disso também tem duas linhas horizontais que dão um tchan a mais no visual ali da traseira. E embaixo tem apenas uma entrada micro USB, a entrada para fone de ouvido e também o alto-falante. E por último na frente tem só a câmera frontal, o alto-falante de chamadas e a logo da Honor aqui embaixo. E todo esse corpinho acompanha o processador Kine 659, que é mais ou menos equivalente ao Snapdragon 625 da Qualcomm. Também tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. E como sempre, o acabamento e a qualidade de construção celular é impecável. A Huawei é realmente muito boa nisso. Ela sempre faz um ótimo trabalho e com o Honor 7X não é diferente. Ele é sólido, sabe? Ele é gostoso de segurar, não parece frágil em nenhum momento. Quanto a algumas escolhas de design, eu não fiquei tão feliz. Eu realmente não me importo com a logo aqui na frente, mas eu sei que algumas pessoas se importam, acham feio quando a marca quer aparecer tanto assim e bota na frente logo. Mas pra mim tem alguns outros detalhes mais importantes que eu acho que eles erraram. E já começa com o leitor de impressões digitais, porque como vocês veem aqui, toda vez que eu tento botar o dedo no leitor de impressões digitais eu não consigo, porque eu tenho que puxar meu dedo mais pra cima. Porque quando eu pego o celular, normalmente minha mão tá assim e simplesmente não alcança, porque tá muito alto isso daqui. Então, a menos que você tenha o dedo muito comprido, você vai ter que pegar ele de um jeito diferente na hora ou ajeitar o celular pra você conseguir desbloquear. Não que seja algo impossível, mas na usabilidade muda um pouquinho ali e acaba sendo um ponto negativo. E comparando aqui com o OnePlus 5T, dá pra ver que tem uma diferença entre os dois. E isso acaba fazendo uma diferença no uso, por quê? Eles prometeram que ia ter o desbloqueio facial no Honor 7X, mas eu nunca vi chegar. Inclusive tem no site eles anunciando isso, eu achei bem esquisito, porque no site eles anunciam que vai ter isso. E nada. E quanto ter entrada pro fone, isso daí é realmente ótimo, porque tem muita gente que gosta disso, sente falta. Mas, pô, micro USB é sacanagem, né? Eles podiam muito botar uma USB tipo C aqui, mas botar no micro USB, cara, por quê, né? Isso não faz sentido, te obriga a ficar na contramão da tendência da tecnologia, te obriga a carregar mais um cabo por aí se você tiver outras coisas atuais. Já que tudo converge pro USB tipo C hoje em dia. E quanto ao design é isso, eu até poderia ficar incomodado com as câmeras soltadas aqui, mas eu não me importo muito, porque elas têm uma proteção boa. A capa que acompanha protege bem a câmera, então realmente eu não vejo motivo pra reclamação aqui. E outra coisa que eu preciso dizer é que o Honor 7X não tem todas as bandas do 4G, no Brasil pelo menos, então dependendo da sua região e da sua operadora, ele não vai funcionar o 4G. No meu caso, eu sou do Rio de Janeiro e uso o Nextel, e aí o 4G dele tem a banda no Honor 7X, então funciona normalmente. Então se você quiser comprar, você vai ter que verificar se a banda que você tem na sua operadora bate certinho. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre o sistema do Honor 7X, que é a EMUI, uma versão do Android que é bastante modificada pela Huawei. E como eu já disse em outros vídeos, até mesmo no vídeo do Honor 6X, esse sistema me divide bastante, porque ao mesmo tempo que eu acho que a proposta é bem legal, assim como o sistema da Xiaomi, a MIUI, eu acho que ele tem uma proposta muito bacana, muito legal, essa mistura de elementos do iOS com elementos do Android, mas eu acho que eles acabam se perdendo muito nisso. Eu, por exemplo, amo a barra de configurações rápidas e também de notificações da EMUI, e além de achar bonita, eu também acho bem funcional. Apesar da EMUI ter a proposta de organizar todos os aplicativos direto na parte principal, que nem o iOS tem, tem como ativar a opção de ativar a gaveta dos aplicativos, e ainda assim, quem não quiser usar essa opção, quiser de outro jeito, pode baixar outros launchers, como por exemplo o próprio Nova Launcher que eu uso, principalmente por ter um backup rápido das configurações. O meu problema com o sistema é basicamente o fato de que eu tenho a sensação de que ele é mais pesado do que ele deveria ser, eu tenho o sentimento de que ele é muito mais pesado do que deveria ser. Ele tem alguns problemas de tradução por aí, é uma parada bem bizarra, mas não é algo que me incomoda particularmente, mas eu também não sei se meu gosto mudou desde o ONU 6X, mas eu não aguento mais ver esses ícones da EMUI porque eles são absolutamente feios, eles são grandes e horrorosos, e isso pode ser corrigido usando um tema, usando um launcher e trocando os ícones, e até na própria loja de temas da EMUI tem muitos temas que melhoram muito isso, deixam muito bonito, teve até um tema que eu achei que realmente gostei e que ficou bonito, mas eu acho muito mancada ver um sistema já tão feio logo de fábrica, você já está de cara com um sistema muito feito e tem que pesquisar para deixar ele bonito. E a EMUI já vem acompanhada com a ID da Huawei, né? Ou seja, além de você adicionar uma conta do Google, você também adiciona uma conta da Huawei, mas pode ficar tranquilo que é rápido isso, você pode usar o próprio login do Google para fazer essa conta da Huawei, e então pode parecer chato, mas não é. E ter uma ID da Huawei acaba proporcionando uma nuvem para você guardar algumas informações, eu acho que fotos, mensagens, backup de aplicativos, esse tipo de coisa, eu realmente não sei exatamente o que tem, mas existe lá para você, além também de dar mais segurança para o usuário. E apesar do sistema ser muito modificado, a interface toda, o visual ser muito modificado pela Huawei, ele não tem tantas funções exclusivas, se limitando somente ao básico. Mas é claro que também não adianta ter um sistema bem organizado e bem limpo se não tiver um hardware muito bom por dentro rodando isso. Além também de uma otimização boa. Mas vamos aos fatos. O Ono 7X me deixa de ser questionado um pouco em que desempenho, porque pela faixa de preço ele compete com vários outros smartphones importados intermediários, como por exemplo o Redmi Note 5 e também similares, e esses celulares têm um desempenho muito bom. Não que o desempenho do Ono 7X seja ruim, mas perto desses outros ele é baixo. Eu não consegui sentir que teve uma melhora significativa do Ono 6X para o Ono 7X. Não pareceu ter muita mudança de desempenho. E o próprio Ono 6X já não tinha desempenho tão ótimo quanto do Redmi Note 4, por exemplo, que eu também tive. E quanto aos jogos, ele é realmente um intermediário. O PUBG, que é basicamente um dos jogos que jogam hoje em dia, rodou bem, no mínimo. Rodou praticamente sem travar. Eu senti alguns lags quando eu dirigia muito rápido pelo mapa, porque tinha que carregar muita coisa. Mas no geral rodou muito bem. A tela grande é boa, inclusive, para jogar. Mas outros jogos mais leves do que PUBG, do PUBG para baixo tudo rodou muito bem. Eu não senti lag nenhum, nenhuma experiência ruim na hora de jogar. O multitarefas do Ono 7X pode ficar aparecendo bem pesado a cada aplicativo que você coloca, dependendo do aplicativo que é. E dependendo de quantos você abra, então pode acabar ficando um pouco mais leves por isso. Não no uso em si, mas nas animações. As animações ficam muito mais pesadas. Demora para trocar de um para o outro, assim, dar uma queda de frame ali na hora da animação. Mas a resposta do celular continua sendo boa. Você consegue usar, mesmo que tenha esse delay ali na animação. Só que isso acaba que a troca de aplicativos não é tão rápida. Mas isso também eu estou falando, levando em conta que o meu Ono 7X está lotado de aplicativos. Até porque eu peguei o backup do OnePlay 5T, peguei tudo que tinha no OnePlay 5T e joguei para o Ono 7X. Então ele está lotadíssimo de aplicativo. E quando eu digo lotado, é tipo no nível de ter 20 GB de aplicativo. Mas de qualquer jeito, é uma escolha de usuário minha ter bastante aplicativo. E o celular devia aguentar isso, porque eu tenho certeza que outros similares aguentariam. Então, como na hora de analisar eu parto do princípio que eu tenho que usar o celular realmente do jeito que eu uso normalmente, então eu não quis dar essa aliviada para ele. Porque eu já tinha em mente que era um celular que eu queria que aguentasse isso. E no final, pode parecer que está ruim, mas o desempenho não é ruim. Ele se comporta mesmo como um intermediário. Mais abaixo, caso você compare com alguns outros equivalentes, com um desempenho bom. E como eu disse antes, a tela tem proporção 18x9, 2x1. Que já é tendência no mercado, eu acho máximo essa proporção. Como eu já falei em vários outros vídeos, acho realmente muito boa para navegar. Eu acho que para celular é a melhor proporção que já usaram até hoje. E a tela é Full HD, ou Full HD+, como chama, que é basicamente espaço a mais da proporção. Além também da tela CLCD. E ela é boa, é agradável, não tem nada a reclamar aqui. Além do fato, talvez, de que no solo ela fica um pouco difícil de ver. E faltou aí um pouco de brilho nessa parte. Mas de resto, a tela é bem padrão, é aquele LCD padrão mesmo. No quesito som, a Huawei já surpreende ali em mandar um fone incluso na caixa. O que não é tão comum. Mas tem uma coisa que você fala sobre isso. Porque como a placa de áudio do Ono CX não é tão boa. O fone acaba sendo nada além do que razoável. Razoável para ruimzinho. E isso também acontece com outros fones. E isso pode ser até diminuído com o equalizador que tem lá. Já que você pode equalizar de um jeito que fique melhor. A qualidade do som ali, as frequências do som. E eu consegui até chegar ali num som que está um pouco mais agradável para mim. Que está mais legal de ouvir. Mas continua sendo razoável. E o fone também já tem controle de volume e de play e pausa integrado no cabo. Também já facilita na usabilidade. Mas quando é para falar de alto-falante, que complica de fato. Porque eu achei ele bem ruim. Ele praticamente não tem grave. A música fica sem alma, jogada sem alma. E ele fica com bastante distorção. Falando então sobre a bateria de 3.340 mAh. É aí que o Ono 7 6 mais me decepcionou. E eu vou explicar porque não é exatamente pela duração da bateria. Pelo desempenho dela. Já que ela até tem uma ótima autonomia. Ela dura bastante. Durando até mais que um dia com o meu tipo de uso. Que é alternando 4G e Wi-Fi. Usando o Bluetooth conectado a 100% do tempo. GPS ativado. Tudo que for possível nesse sentido está ativado sempre. E também sem usar qualquer tipo de economia de energia. De economia de bateria. Mas o problema está mais no cabo e no carregamento em si. Porque micro USB no celular desse ano. Para mim é indesculpável. Eles erraram feio em colocar um micro USB. Além do fato de que não tem carregamento rápido. E isso sim é indesculpável. O celular vem acompanhado com um carregador de 5 volts e 2 amperes. E é só isso. Além do fato que ele demorava eternamente para carregar totalmente. Você colocava lá na bateria. E horas depois que ele ia carregar 100% da capacidade. Eu achava muito bizarro. Porque ele realmente demorava muito. Às vezes passava um tempo. Você ia pegar achando que já estava lá. Para os 80% pelo menos. E estava lá no 40% aí. No 50%. É bizarro isso no celular desse ano. Principalmente o celular importado. Que teoricamente já tem as coisas mais avançadas um pouco. Só que com o preço mais baixo. E aí eu me sentia praticamente em 2014 toda vez que eu tinha que pegar um celular para carregar. Porque celular sem carregamento rápido hoje em dia não dá. Ainda mais também com uma capacidade grande dessa. Eu também falo isso porque outros concorrentes da mesma faixa de preço ali já tem carregamento rápido. Então não é desculpa para não colocar. E por último talvez as coisas que as pessoas mais se importam em comparar hoje em dia. Em analisar hoje em dia. É o sistema de câmeras. Ele tem uma câmera traseira de 16 megapixels. Outra de 2 megapixels. E a frontal de 8 megapixels. E o aplicativo de câmera é o mesmo de sempre. Aquele aplicativo bem completinho da Huawei. E eu acho ele bem legal, bem completinho e fácil de usar. E se tem uma coisa que me impressionou nesse celular foi o foco. Porque o foco é muito rápido. Você tira do bolso, abre a câmera, beleza. Você clica para focar e já focou. É muito rápido mesmo. E isso às vezes é legal para quando você quer tirar uma foto rápida. Porque já aconteceu muito de eu querer tirar uma foto rápida, puxar o celular, tirar a foto. E depois quando for ver, ela está desfocada. Mas a propósito, a câmera não abre tão rápido assim também. É um tempo aceitável para conseguir abrir até tirar a foto. O foco é rápido. Mas ela não é tão rápida. E os exemplos de imagem que vocês vão ver aí na tela. Dá para entender melhor do que eu estou falando. Tem uma noção melhor das fotos. O sensor de megapixel serve simplesmente para captar alguns detalhes a mais de informações. Como por exemplo, a informação de profundidade. Que teoricamente ajuda no modo retrato dele. As cores das fotos acabam sendo bem naturais. Bem parecidas com a realidade mesmo. E isso acaba indo de gosto. Se a pessoa acha bom ou acha ruim. Porque tem gente que gosta um pouco mais saturada. Para deixar um pouco mais bonita a foto. E o balanço de branco também é bem eficiente. A foto acaba saindo bem como está a realidade mesmo no dia. Uma coisa que eu achei que a câmera peca muito é a exposição muito errada no modo automático. Então sempre que você vai tirar uma foto assim no sol. Você tem que dar uma mesquidinha ali. Porque ela vai estourar as partes mais claras. E ela não consegue fazer essa exposição certo. E apesar disso a foto também tem uma nitidez até que bacana. O HDR até que faz uma diferençazinha ali. Dependendo da situação. Mas não é nada demais. Mas eu acho difícil você acabar usando ele. Porque ele está num lugar muito ruim para selecionar. Ele está no menu específico para ele. E aí você tem que puxar para o lado. Selecionar o HDR. E isso é um saco. Para no final nem ficar tão diferente assim. As fotos em baixa luz e fotos noturnas são ok. Pelo menos posso considerar ok pelo preço. Aí assim como as outras fotos. Ela também acaba tendo uma nitidez mais elevada. O que acaba tornando a quantidade de ruídos na foto muito maior e mais notável. Mas eu até que gosto disso. Eu prefiro a foto com mais nitidez um pouco do que a foto sem ruído. Mas toda lavada. E de qualquer forma se você tiver um tripé. Você pode se aventurar com os modos diferentes que tem de baixa luz. Como por exemplo o modo de rastro de carros. Que você consegue fazer aquele rastro das lanternas dos carros. Eu não sei porque tirar aquele modo noturno que tinha antigamente. Que nem eu tinha no Honor 6X. Que era muito demais. Você deixava o celular parado no tripé. E a foto ficava com uma qualidade muito boa. Mas até que dá para conseguir um resultado parecidinho ali. E por fim vamos falar da câmera frontal. E do modo retrato. Eu sinceramente não gostei do modo retrato da câmera traseira. Fica meio ruimzinho. As cores ficam muito esquisitas. O recorte também não fica tão bom. O recorte não fica tão bom. Além de também continuar com o problema de exposição nas fotos. E já na câmera frontal que é totalmente software. Que faz o modo retrato. Eu já gostei mais. Eu achei que fica mais natural. O recorte fica melhor. E não só o recorte. Como todas as características ficam mais naturais um pouco. Não fica tão exageradas. Como por exemplo a efeita de claridade que tem na câmera traseira. No modo retrato. Que fica, eu acho na minha opinião, fica muito ruim. E na câmera frontal não tem isso. E além do fato também que a câmera frontal também tem o problema de fazer a exposição errada. Só que como fica tudo mais natural. Essa exposição errada fica mais agradável. Fica menos notável. E não chega a estragar a foto. E no geral a câmera frontal eu gostei bastante. Ela tem uma nitidez ok. As cores ok. E no geral eu gostei bem nessa câmera de selfie. Porque como o próprio nome diz. Ela serve para o propósito dela. Que é tirar selfie. E para isso ela compra. O ângulo dela é aberto bastante. Para você conseguir tirar uma foto com outras pessoas. Tem que ter que esticar muito o braço. Você estica o braço um pouquinho. Porque ele é normal. O aceitável. Você já consegue tirar. Pegando bastante gente na foto. O que é legal. E as cores também são bacanas. A nitidez é ok. A foto toda fica bem ok. Podendo você editar depois. Se você quiser. Ou simplesmente postar em algum lugar. Já que ela sai bem neutra. Enquanto a vídeo. Ela grava 1080p a 30fps. E também continua com foco extremamente rápido. Mas pelo fato de não ter qualquer estabilização. Se você andar vai ficar ruim. Porque ele vai começar a mostrar os defeitos. Da câmera de vídeo dali. Mas se você ficar parado. E só filmar alguma coisa parada mesmo. Fica uma qualidade de ok até. Fica uma qualidade boazinha. E além do fato de que ela não sofre tanto com a exposição de luz. Que nem nas fotos. E no final o Honor 7X tinha tudo para ser uma ótima opção. Eu gostei bastante do Honor 6X. Mas tinha tudo para ser. Se não fossem as outras opções de celulares. Que tem um preço parecido ou até melhor. E acabam sendo superiores. Principalmente com desempenho. Porque os outros celulares acabam tendo um desempenho muito melhor. E no geral isso faz bastante diferença. E ele possui boas câmeras. A qualidade de construção é excelente. Não podia ser melhor na minha opinião. Só que ele peca no básico. E para mim acaba não valendo muito a pena no final. Então essa foi a análise do Honor 7X. E se você por acaso gostou e quer comprar ele. Eu vou deixar o link na descrição. O link de outros celulares da Huawei também. E da linha Honor. Que a linha Honor tem muitos celulares bons. Principalmente os celulares mais novos. Que lançaram também depois do 7X. Deem o like aí embaixo se vocês tiverem gostado do vídeo. Que isso me ajuda muito. E comentem também. E se vocês não estiverem inscritos no canal. Se inscreve aí embaixo. Clica no sininho para receber as notificações. Sempre que sair um vídeo novo. Além disso eu vou deixar o meu link do Instagram aqui na descrição. Que eu também coloco bastante coisa legal lá. Então eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem. E fui.